Bom dia, ou boa tarde, vou tomar banho e depois eu volto aqui pra falar com vocês Voltei aqui gente, eu já tomei banho, eu almocei agora E agora eu vou fazer uma maquiagem aqui no meu rosto bem simples Vou passar um rímel e preencher um pouquinho a sobrancelha Depois eu vou arrumar o cabelo Mas enfim, deixa eu explicar direitinho o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, né? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Tabana Duarte e está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu... eu não sei Eu vou fazer um vlog pra vocês, mais um vlog aqui pra vocês Eu vou lá pro terreno da minha tia, que é o terreno que eu fui no vídeo da Páscoa Se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição Pra você ir lá assistir depois deste vídeo A Luísa me mandou mensagem avisando que elas iam pra lá Não vai ter nada lá, só vai ser eu, a Luísa, a Lavinia e minha tia Lourdes Mesma coisa que aconteceu na Páscoa Minha tia Lourdes vai comprar Guaraná, eu acho Foi o que a Luísa disse Só pra gente ficar lá, sabe, curtir Hoje é uma quarta-feira, no meio da semana A gente vai lá pelas duas, três horas da tarde Eu não sei se minha mãe vai, talvez minha mãe vá, não sei E vai ser isso, gente Vai ser um dia comum, a gente só vai lá no terreno Enfim, comum assim, nada demais A gente não vai comemorar nada Então a gente só vai lá por aí mesmo, sabe? Agora eu vou fazer uma maquiagem aqui E depois eu mostro pra vocês minha roupa Também vou arrumar meu cabelo Depois que eu estiver pronta, eu volto aqui e mostro pra vocês, tá? Meu look, tudo certinho Então, gente, estou prontíssima Já me arrumei aqui E eu vou mostrar pra vocês como eu estou, né, galeris Eu fiz um coque aqui pela primeira vez Esse penteado aqui, né? Porque eu uso mais o rabo de cavalo e as mechas aqui solta Então esse daqui é meu penteado Fiz aqui minha sobrancelha E passei um rímel Peraí, gente, que eu vi aí na câmera que minha sobrancelha está torta Deixa eu arrumar aqui e já volto pra vocês Pronto, gente, eu acho que agora ficou bom Será assim? Gente, eu nunca acerto a sobrancelha Não adianta Que sempre vai estar uma mais torta que a outra E eu não consigo fazer elas ficarem retas E é isso Bom, vocês já viram o penteado A maquiagem, né? Que é uma coisa bem simples mesmo Até porque a gente não vai, né? Num lugar uou Numa festa e tal Até por causa da quarentena que nem pode Mas enfim, fiz uma maquiagem que eu sempre faço Pra ir lá no terreno Todas as vezes que eu fui pro terreno Eu fui desse jeito aqui, entendeu? Não desse jeito, mas com essa maquiagem assim Eu estou aqui com a minha blusa De camuflada, de exército, sei lá Estou com uma calça Peraí que eu vou mostrar pra vocês o espelho Eu tive que subir aqui no banco da minha cama Pra mostrar pra vocês Porque no espelho ali, ó Tá contra a luz Não dá pra mostrar direito Mas estou com uma calça aqui E esse vai ser o meu look Eu vou vestir um sapato Que ele é tipo um tênis É um tênis Mas não é um tênis, um tênis Depois eu mostro pra vocês ele Bom de cereja Beja por cerveja Beja por cerveja Aventura no mato, no caso, né? Aventura no mato, meninas Vamos lá ver o rio Olha o tamanho desse buraco Nossa Não é tão grande assim não Olha o esgoto Que a gente fala que é rio Porque a gente é pobre Gente, a gente achou um monte de lixo Você vai gravar ou o que você quer? Não sei o que eu quero Na minha vida